O Sétimo Capítulo do Livro de Esther Olá, queridos amigos. O sétimo capítulo do livro de Esther é curto e objetivo. Ele fala do segundo banquete que Esther deu para Açoeiro e Amã e conta como as coisas começaram a mudar rapidamente quando a rainha contou que era judia e que o governador queria matar todo o seu povo. A Bíblia diz que o rei perguntou novamente à esposa Qual é a tua petição, rainha Esther? Essa era a terceira vez em que ele estava perguntando isso a ela e garantiu que lhe daria qualquer coisa que ela desejasse. O rei deve ter ficado muito surpreso quando ela disse que queria ser poupada da morte junto com seu povo Fomos vendidos, eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez ela disse Quando Açoeiro lhe perguntou quem estava fazendo isso ela apontou o dedo para Amã e contou que era Amã o grande idealizador de todo esse mal Declarou que Amã era adversário e inimigo Esboçando assim a índole desse homem perigoso Logo o rei caiu em si Ele havia sido enganado Deixou que seu governador o convencesse a matar um povo inteiro apenas por inveja Por causa de sua imprudência Até a vida de sua esposa agora estava ameaçada O descuido do rei colocou em risco sua amada rainha Perplexo Ele saiu dali e foi para o jardim Desesperado Amã se inclinou sobre Esther implorando por misericórdia e acabou tocando na rainha Segundo a tradição persa isso seria punido com pena de morte Furioso o rei pensou que Amã estava tentando abusar de Esther e mandou prendê-lo Um de seus empregados lhe contou da forca que o governador havia construído para quê? Para matar Mordecai o judeu que o rei reconhecia ser merecedor de honra E o que aconteceu? Sem pensar duas vezes Assuero mandou enforcar Amã naquela mesma forca e só depois conseguiu se acalmar O verso 10 conclui a disputa e diz assim Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai A luta de Amã pelo poder e seu fim miserável ilustram o que a Bíblia ensina sobre o ímpio que tenta se livrar do justo Aqueles que planejam o mal para o próximo são pegos em suas próprias armadilhas Mesmo que se esforcem Existe um Deus no céu que vê todas as coisas e cuida de todos os seus filhos Até quando parece que tudo está abandonado ao acaso o Senhor trabalha nos bastidores da história para que o seu nome seja glorificado Isso explica por que a Esther foi escolhida de entre tantas outras mulheres Graças a um pedido seu o povo judeu podia sonhar novamente em ter alguma esperança Querido amigo No dia de hoje lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis é possível confiar na direção de Deus Esther e o seu povo estavam condenados Mordecai estava com o pescoço encomendado para uma forca Mas quando tudo parecia perdido Deus interveio e reverteu a situação vindicando seus filhos fiéis O mesmo Deus pode operar em seu favor ainda hoje quando tudo pareça perdido Por isso confie na direção do Todo-Poderoso Ótimo dia para você e sua família